Beleza, beleza! Mr. Fap na área e estou com esse jogo incrível chamado Waving e eu vou dar dicas incríveis para você começar bem neste jogo e arrebentar, galera! Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá! Galera, começo do jogo você vai começar aqui na nação de Astrub. Para quem joga o Doffos vai conhecer muito bem e tem algumas diferenças aqui que esse jogo se passa bem depois do Doffos. Eu falo Doffos, mas muitas pessoas preferem o Doffos. O que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai fazer todas as missões para você ganhar esses baúzinhos que ficam aqui no cantinho esquerdo. Você vai fazer todo mundo que tem um ponto de exclamação, vai clicar aqui nesse pontinho aqui que é o I e vai ver todas as missões que você fez. De preferência faça todas, porque assim que você fizer 100 pontos aqui, se eu não me engano, você já vai abrir as outras ilhas que eu vou falar agora. Mas primeiramente você vai ter que ver aqui, você vai abrindo esses baús. Esses baús, eu só vou deixar você abrir, pelo amor de Deus, se você dar uma olhadinha nesse site aqui. Esse site aqui eu vou deixar o link na descrição para vocês, porque é o seguinte, você entrando nesse site aqui, você vai escolher aqui a sua classe. No caso aqui é IOP, CRA, ANE, SRAM e XELO. E dentro dessa classe, por exemplo, eu tenho um CRA aqui e eu vou escolher a arma dele. No caso, eu vou fazer uma build para PVM e vou colocar a arma dele que é o Shiro Sheden. Aí eu vou filtrar ele aqui e automaticamente vai dar uma build recomendada das pessoas que estão buildando com essa classe. O que eu vou recomendar para você? Não foque nesses itens mais fortes aqui, por exemplo, esse anel aqui, ele é um anel mais difícil de conseguir, esse outro anel aqui também. Esse anel de bronze, esse outro anel, tudo que tiver o fundo de bronze, você vai focar para pegar. Com exceção dessa abraçadeira, que a abraçadeira é essencial em todos os personagens e você tem a mesma abraçadeira. De preferência, o que está recomendando para você ter nesse site, que são pessoas que já estão buildando esse jogo e estão fazendo uma build que dá certo. É claro que isso aqui não é uma lei, não é uma regra, mas esse site vai mostrar certinho quais são as builds que você vai precisar fazer no seu personagem. Dificilmente vai estar errado, principalmente se tiver bastante like. Mas eu recomendo também sempre você analisar se a versão está correta, porque sempre tem as atualizações, os anéis e os personagens e as magias vão sofrendo a atualização conforme o jogo vai se passando. Então assim, procure as builds, por exemplo, essas builds que tenha mais anéis de bronze. Porque esses anéis de bronze é muito mais fácil de dropar do que um anel, por exemplo, esse gelo anel aqui que tem uma raridade maior e esses aqui que tem um fundinho rosa. Então você vai abrir o baú e vai verificar sempre os anéis que você está precisando para a sua classe. Por exemplo, eu estou com esse craque que é ninja, eu vou colocar os anéis de acordo com a classe dele. A próxima dica é o seguinte, eu acabei de abrir um baú aqui para mostrar um exemplo para vocês. Por exemplo, esse daqui está um ezinho aqui, mostra que eu já estou equipado com ele. Mas é um anel que eu pretendo opar, então eu vou pegar ele. Se eu não tivesse que opar esse outro anel também que eu acho interessante, o que eu faria? Eu pegaria esse outro anel aqui, que ele tem uma raridade maior, porque começa com essa raridade aqui que tem um fundo bronze, depois esse fundo azul, em seguida esse fundo rosa e depois o fundo amarelo que é a melhor raridade. Então no caso desse baú aqui que dá direito de escolher dois, escolheria esse e esse outro anel aqui que eu estou opando. Caso o contrário desse anel que eu estou opando aqui não tivesse, eu colocaria esse outro aqui que a raridade dele é maior, ou seja, é muito mais difícil conseguir ele no jogo. Agora eu abri um baú de companheiro para dar o mesmo exemplo. Mas aí eu lembrei de um exemplo muito especial. A runa para mim tem a prioridade, porque é muito mais difícil conseguir runa do que conseguir qualquer outra coisa no jogo. Então a prioridade número um seria a runa, depois em sequência o seu set, no caso aqui esse personagem faz parte do meu set, e depois em sequência a raridade do equipamento que estiver aparecendo. Por exemplo, os pets também tem, tá vendo? Esse fundinho azul que ele tem aqui, fundinho bronze e daí por diante. Sempre nessa sequência. Primeiro o runa, depois a sua build e depois a raridade. Na versão mobile e na versão PC tem algumas diferenças só de interface, mas por exemplo, todas elas tem esse mapazinho que você vai clicar no cantinho aqui de cima da parte superior direita, e você vai verificar onde é que estão os equipamentos que você precisa, no caso os pets que você já tem equipado, ou até mesmo no caso de spell não tem, mas vamos lá. Eu estou com uma situação aqui, esse anel com raridade melhor está junto com o anel com a raridade pior que eu preciso. Então seria o ideal sempre você ir num lugar que tem pelo menos dois anéis que você vai ter uma chance de dropar muito maior. Eu vou clicar aqui e vou mostrar pra vocês aqui dentro. Todo lugar que você vai entrar no mapa tem sempre os desafios e as dungeons. Na dungeon tem sempre uma side quest que você vai ter um bolzinho que vai dropar mais coisas. Nesse jogo o que você precisa saber? Quanto mais você evoluir, mais o número de equipamentos que você vai obter. Mas assim, às vezes se você estiver numa dificuldade muito grande, a batalha vai demorar muito, e talvez não valha a pena você demorar muito nas batalhas. Então nesse jogo você tem que tentar integrar uma batalha rápida com uma efetividade de drop maior. Sempre se tenta nivelar dessa forma. Uma dica muito importante, sempre faça o máximo de missões possíveis, principalmente porque é a primeira vez ela vai te dar itens exclusivos. Por exemplo, se eu terminar essa daqui, ela vai te dar uma runa de bônus de feitiço. Essa outra vai dar uma runa de bônus de equipamento. Daí por diante, quanto mais eu estiver evoluindo, maior ela vai dar a quantidade de runas. Por exemplo, esse aqui eu chamo de tier 3. No caso eu estou no tier 2 aqui, ele me deu aqui 10 runas. Então fui pro tier 3 e ele me deu 15 runas. E no final tem um bônus de baú, também interessante. Deixa eu ver aqui quanto que dá. Esse aqui são 3 baús também, muito bom pra você estar evoluindo em seus personagens. Por que eu falo seus personagens? Você pode estar criando personagens novos aqui, você pode trocar instantaneamente ele. O que vai acontecer? Ele só vai ter uma limitação de acordo com o level dele. Por exemplo, esse meu personagem está level 21. Então o meu anel que está level 40, eu vou conseguir usar ele também. Porém, ele vai ter limitado o level do personagem. Então você pode estar criando diversos personagens e aproveitando os itens dele. Com exceção dos spells. No caso, as magias do seu personagem, ela vai ser única. Então se você quiser fazer uma estratégia também de guardar os baús de feitiços, que às vezes eu guardo uns aqui, pra usar nos personagens secundários também é muito interessante. Porque em alguns personagens também não vai fazer tanta diferença se você evoluir os feitiços dele, porque ele vai trabalhar mais com passiva, que não é o caso do meu arqueiro ninja que eu tenho. No caso é o Krah Ninja, porque ele não é arqueiro mais, ele é um ninja. Bom gente, sempre que você chegar no final da dungeon, vai ter uma loja especial, que você só vai gastar suas camas, preciosas camas. E você vai ter direito a 3 reset com camas. Por exemplo, eu já estou aqui na primeira aqui, vou dar o primeiro reset. Será que eu vou dar sorte? Apareceu dois anéis legais, talvez seja interessante, mas eu gosto muito desse anel aqui. Como eu estou no tier 2, ela só vai me dar 3 anéis nele, mas é interessante que eu estou fazendo ela muito rápido, e eu consigo fazer elas várias vezes, menos de 10 minutos, menos de 7 minutos. Eu estou concluindo essa dungeon, então vale muito a pena. E eu vou comprar esse daqui agora. Então, essa é a dica. Segue na dungeon, ou se você tiver algum outro anel para você pegar, alguma braçadeira para você pegar, pega. Sendo o seguinte, vocês viram que eu comprei aqui, eu não consigo mais resetar depois de comprar. Então, muita atenção se você for resetar a loja. Você pode resetar 3 vezes, e depois eu vou pedir para você usar suas gemas. Não recomendo que você use a sua gema para isso. Diferente disso, tem a loja também de cada ilha. Cada ilha vai ter só a moeda, que vai ser as fichas. No caso aqui eu estou com fichas de vampiro, então eu vou abrir aqui. Eu vou ver os anéis que eu estou usando. Aí eu vou ter direito a pegar ele. Só que assim, eu recomendo que você use só os anéis mais baratos. Porque, por exemplo, você pode dropar muito desses aqui, lá no dungeon da própria ilha. Por exemplo, eu vou gastar 500. Se eu gastar 500, ele vai aumentando de preço. Ele começa, só que os de bronze, eles começam com 50, e depois vai subindo gradualmente também. Mas olha só, eu subi agora para 200 só. Então, é bem mais prático eu pegar os de bronze para upar, do que ficar gastando horrores de dinheiros aqui, e de fichas também. Então, vamos sempre focar no bronzezinho. Depois que você já tiver, sei lá, 100% full no bronzezinho, aí você vai para os mais fortes, que são os lendários para cima. Importante lembrar também que todo dia você vai ver um lugar diferente, com os itens diferentes, e esses itens que eu falei para você agora, eles sempre vão modificar os lugares que eles estão. Então, é importante você abrir todas as ilhas possíveis no jogo. Então, ah, não estou aguentando pegar o level 30, vai até o level 20 em todas as ilhas possíveis. E todo dia tem as missões diárias, que elas vão te dar um baúzinho extra. Então, é interessante você sempre fazer essas missões diárias para conseguir mais baús. Conforme você vai passando o jogo, vai ficar mais escasso se você conseguir baú com facilidade. Aí você já está se perguntando, e o PVP, esse aqui é lá e tal, vale a pena? Cara, não vale a pena para mim, na minha opinião, não vale a pena fazer o PVP. Não está dando muita recompensa boa. Ao princípio, eu estou achando perda de tempo. Porém, se você quiser se divertir aqui no PVP, acho muito legal, porque independente da sua build, você não vai ter os seus itens que você tem. Você vai ter o seu personagem cru com qualquer outro personagem que você encontra vai ser cru também. Ou seja, seus anéis, seus buffs, tudo vai ser tudo zero. Todo mundo vai ser igual. Então, é tipo assim, um PVP mais estratégico do que qualquer outra coisa de build. Mas, ah, Mr. Fap, você não falou dos brosques? Para quem servem os brosques? Na verdade, gente, os brosques, eu prefiro que vocês deixem no late game. Você que está começando agora, não se preocupe com o brosque. Quando você estiver level 40, 50 para cima, você começa a utilizar esses brosques. E nada mais, nada menos, você vai entrar na ilha que você quer e vai startar uma batalha que vai lançar um boss extra. E esses brosques aqui, que são os mais raros, você precisa ter pelo menos dois ou três jogadores. Ou seja, você precisa que um amigo seu jogue contigo também, ou um aleatório aí, para você tentar passar a fase, para você dropar mais coisas, que são os quadradinhos que você vai trocar lá para o recurso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, todo final de dungeon, você vai receber esse fragmento de Wackful, que são esses cubinhos aqui. E eu recomendo para vocês, não peguem nada de baú, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer o seguinte, primeiramente, a prioridade aqui seria a runa de equipamento. E segundo, eu acreditaria que seria uma runa de companheiro. Eu não recomendo runa de feitiço, porque você vai conseguir buildar com facilidade. E é sempre de equipamento, que é a mais escassa do jogo, que você vai conseguir buildar os melhores equipes para o seu personagem. Então, fica a dica, é isso aí, galera. Bom, galera, espero ter ajudado. É muita informação para um vídeo só, eu sei. Eu tentei resolver vários vídeos, meia hora que eu vi, várias informações que eu peguei no jogo, várias experiências que eu tive. E assim, esse conteúdo de jogo é muito extenso, tem muitas pessoas falando sobre, mas eu não poderia deixar de falar, porque é um jogo que eu gosto muito. É uma franquia que eu sou super fã, e espero que tenha gostado. E outra coisa, para você que quer jogar mobile ainda, e não conseguiu, vou deixar outro vídeo aqui, falando sobre isso, como você faz para baixar esse jogo, que ainda não lançou aqui no Brasil, mas eu tenho um jeito de jogar sem usar VPN, sem nada. Mas eu vou deixar aqui no card, e a gente vai se falando. Até a próxima, galera. Valeu!